Olá torcedor do Alvinegro Carioca! Neste vídeo, você ficará sabendo de todas as novidades que surgem do Botafogo. Mas antes disso, deixe seu like e vamos para a notícia. Uma notícia que está preocupando a torcida do Glorioso. Botafogo e Tiquinho Soares estão em processo de renovação do contrato do atacante, mas o acerto entre as partes está travado. O clube ofereceu uma extensão contratual sem aumento de salário, o staff do jogador deseja uma valorização prometida no começo do ano. Soares tem contrato até o dia 31 de dezembro de 2024. Está previsto, no entanto, uma renovação automática se ele atingir a marca de partidas. A tendência, segundo a Purouje, é que ele supere a meta já em setembro. Por conta dessa cláusula, o jogador não poderia assinar pré-contrato com outras equipes no meio do ano. Mesmo com a garantia, a negociação entre as partes começou em janeiro, após o Botafogo recusar uma proposta pelo Camisa 9. A proposta de extensão sem aumento de salário foi recusada pelos empresários do jogador. O desejo é de um aumento de 25% ou luvas que compensem esse montante. Tiquinho Soares chegou ao Botafogo em 2022 e foi pilar da reconstrução iniciada com a aquisição da SAF pelo americano John Testor. Com a camisa alvinegra são 87 jogos, 41 gols e 14 assistências. Foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2023 com 17 gols marcados. Será que Tiquinho e o Botafogo conseguem entrar em um acordo? Deixe sua opinião nos comentários. Esse é o canal Glorioso Notícias e encerro por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e um grande abraço!